Bom dia, meus alunos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação. E a nossa aula hoje é para os alunos do oitavo ano. Nós iremos ver a disciplina Redação e o assunto, a tese, o argumento e o exemplo. Nós iremos fazer algumas resoluções de exercícios. Então, eu peço para vocês que vocês peguem o seu livro e o seu caderno e caneta para nós conseguirmos realizar esses exercícios, certo? Ao pegar o seu livro didático, você vai abri-lo na página 102 e nós iremos até a página 104. Então, aqui na página 102, esse assunto, gente, a tese, o argumento e o exemplo, eles são alguns elementos que são necessários para produzir um texto argumentativo. Que texto seria esse? Nós estávamos vendo artigo de opinião, vocês lembram? Então, para você conseguir os seus argumentos, saber como é a tese, saber como dar exemplos nesses textos, você precisa entender essa aula de hoje, ok? Então, vamos começar com um conceito. Em um texto argumentativo, o autor apresenta uma tese, isso é, sua opinião ou seu ponto de vista sobre determinado tema ou assunto. Ele defende e sustenta sua tese com argumentos e, geralmente, utiliza dados e exemplos para comprová-los. Então, o que seria a tese, gente? É o seu argumento, seria a sua opinião, desculpa, sobre o determinado assunto. Por exemplo, a gente pode começar falando sobre a lei da palmada. Quando a gente fala sobre esse assunto, você é contra ou você é a favor? Então, ah, eu sou contra cartigos físicos à criança. Gente, tá aí, isso aí seria a sua tese, você já deu a sua opinião. Ok, mas que argumentos você vai usar para defender a sua tese? Você já falou que você é contra, mas por que você é contra? O porquê são os argumentos. Então, você chega lá e fala, eu sou contra cartigos físicos, pois a violência pode gerar mais violência, pois crianças que sofrem violências físicas têm sérios problemas psicológicos, como, por exemplo, aí você pode citar um exemplo da TV que você assistiu, como, por exemplo, a criança tal que teve sérios problemas, quando cresceu fez isso, atirou em outras pessoas. Então, você tem a sua tese, que é a sua opinião, você tem os argumentos de por que você sustenta essa tese e você pode dar exemplos também para defender a sua tese. Entenderam, gente? Então, essa seria a diferença da tese, que é a opinião, o argumento, a ideia que você tem para defender essa tese e os exemplos você também utiliza para defender a sua tese, certo? Vamos adiante. Então, aqui nós temos exemplos de como você pode utilizar os exemplos no seu texto, de quais expressões vocês usam para quando vocês forem começar a citar o exemplo. Para introduzir um exemplo, algumas expressões que você pode utilizar em seu texto, como esta. Com o exemplo, podemos citar, aí você cita o exemplo que você quer falar. Pode-se ilustrar esse fato com o exemplo, aí você cita o exemplo. Podemos ilustrar esse fato com o exemplo tal, aí você coloca. Isso, esse fato, esse problema, nos faz lembrar, aí você lembra qual foi o fato que você vai falar. Então, são essas expressõezinhas que você pode utilizar para começar a dar o exemplo que você quer dar no seu texto, ok? Então, aqui nós temos ainda alguns termos que você tem que saber para poder entender também melhor os argumentos. São vários recursos de linguagem que podem ser utilizados nos textos argumentativos. Número 1, para mostrar a lógica ou o seu raciocínio, o autor de um texto argumenta utilizando, utiliza. O que ele utiliza, gente? As conjunções e os conectores lógicos. Que conectores são esses, gente? Nós estudamos na sala de aula o E, o mais, o quando, o mesmo que, o apesar de que. Então, você tem que saber utilizar esses conectivos para você conseguir construir o seu texto. B, palavras que exprimem circunstância de causa, consequência, finalidade, oposição, comparação e condição. Isso também nós estudamos. Viu, gente? O porquê da gente ter que estudar muito aquelas orações coordenativas, que é o assunto da primeira avaliação. E, mas, porém, contudo. Olha por quê, gente. Nós nos desdobramos para ter conhecimento de tudo antes dos outros. Então, você tem que ter ideia, olha só, mostrando as consequências, mostrando a oposição, comparação. Dois. Para que a opinião ou a explicação pareçam verdades gerais, o autor utiliza verbos no presente do indicativo. Olha só, gente. Para mostrar que é verdade, para mostrar, você tem que mostrar algo da atualidade. Então, você faz o quê? Usa os verbos sempre no presente. O problema é que as trocas vão ficando menos ricas, olha aí, entre as pessoas. Então, olha, o problema é... Então, olha como ele se utiliza de verbos no presente. B. Pronomes indefinidos, orações com sujeito indeterminado, locuções adverbiais. Olha o exemplo. De repente, assim sem perceber, viramos uma geração sabe demais, que sabe demais. Então, olha só, o sujeito indeterminado, locuções adverbiais. O que seria locuções adverbiais, gente? Os adverbios, mas que tem o quê? Duas palavras formando o adverbio, né? De tempo, por exemplo. De repente. Certo? Vamos adiante. Aqui, nós temos o último. O último item para se entender melhor, como você pode usar os seus argumentos. Para tornar explícita a sua opinião pessoal, o autor utiliza, letra A, palavras ligadas a expressões da pessoa, com pronomes pessoais, possessivos, verbos flexionados. Olha o exemplo que ele dá. Vivemos na era. Então, ele usa como, gente? Ele mostra a opinião pessoal dele. Vivemos na era do fono, na minha visão. Isso está gerando uma imensa síndrome do eu já vi. Então, olha, vivemos. Então, ele coloca de uma forma bem pessoal. Expressões bem pessoais, tá? B, expressões que marcam ponto de vista. Por exemplo, esses fatos deixam evidência que o rio deve ser urgentemente revitalizado. Então, novamente, ele mostra a opinião dele. Então, nos artigos de opinião, a gente conversou sobre isso, que você pode usar verbos em primeira pessoa, você pode usar os pronomes de primeira pessoa, o eu, na minha opinião. Então, você pode fazer isso. C, palavras de sentido positivo ou pejorativo, de acordo com o que pretende ressaltar. Por exemplo, de fato, a água é o bem mais precioso. Olha só. Então, você está usando um sentido positivo para exaltar, para mostrar a sua tese. Olha a sua ideia. A água é um bem mais precioso que pode ter, que se pode ter. Então, ele está mostrando a sua tese, está argumentando e ele se utiliza dessas palavras de sentido positivo. Ok, gente. Então, nós iremos fazer esse exercício. Primeira questão. Vamos lá. Então, você já tem uma ideia do que seria a tese, argumento e os exemplos? Então, você vai conseguir resolver essa questão. Certo? Então, leia cada uma das frases a seguir, extraídas do texto da leitura 1 e classifique-as em tese, argumento ou exemplo. Então, você vai colocar aí no lado das questões. Se você acha que essa é uma tese, é um argumento ou é um exemplo. Então, a primeira opção. De fato, a água é bem mais precioso que se pode ter. Gente, aí. Ele está argumentando. Essa é a tese dele ou ele está dando um exemplo? Hein? Pelo que eu estou vendo, ele está dando a opinião dele aí. Então, isso aí é o quê, gente? É uma tese, não é? Daí a importância e a necessidade de se limpar e proteger o rio ou qualquer outra fonte desse bem precioso. E agora, gente? Ele é uma tese? Não. Essa parte aí está mostrando o quê? Já é o quê? O argumento. Ele está mandando você limpar o rio, você proteger. Então, ele já não é mais só uma tese. Ele já está mostrando como, por que você tem que proteger. Você tem o quê? Por que a água é importante? Por que você tem que proteger? Por que a água é importante? Então, já é um argumento. Agora, olha só. O rio Tamisa, na Inglaterra, foi revitalizado. E agora, gente? Ele está falando de um outro rio. Ele está dando o quê agora? Um exemplo. Então, a terceira opção aí é um exemplo. Então, a primeira é tese. A segunda é argumento. E a terceira é um exemplo. Quarta. Penso que não podemos aceitar a situação decabente em que se encontra. E agora, gente? Você acha que essa quarta é o quê? Ele está dando a opinião dele. Penso. Sempre que você encontrar, quase, gente, em primeira pessoa, vai ser a tese. Certo? E a última aí. Cortei, sem querer. Mas eu vou ler aqui no livro. O consumo exagerado de água pela população e o descaso com a situação do rio foram, portanto, as principais causas do problema pelo qual estamos passando. Isso aí, gente, é um argumento? É uma tese? Ou é um exemplo, gente? Agora, é o quê? É um argumento. Ele está argumentando do porquê e eles têm um problema. Porque as pessoas o quê? Fizeram descaso, não deram importância. Então, aí é um argumento. Ok, gente? Essa primeira questão foi difícil? Ou vocês conseguiram? Vamos para a segunda. Mais informações a seguir. Há uma tese. Alguns argumentos e exemplos em desordem. Encontre a ordem lógica dos elementos e utilize-os para escrever um pequeno parágrafo argumentativo. Esse aqui você tem que conseguir organizar, ou seja, encontrar a tese, encontrar os argumentos, encontrar o exemplo. Feito isso, só você organizar, não formar um texto ainda. Você vai ter que formar um texto, colocar aqueles conectivos que nós acabamos de falar, o eu, o mas, o por isso, o dessa forma, eu acredito que, eu penso que. Certo, gente? Então, primeiramente, vamos encontrar o que é tese, o que é argumento e o que é exemplo. Ficamos mais disponíveis para os outros. E aí, gente? Não dá nem para entender. Isso aí pode ser a tese? Não. Isso aí é um argumento de uma tese que a gente ainda não sabe qual é. O repouso é, em geral, benéfico para a nossa vida. E agora? Sim, né? Isso aí é o quê? A tese. Já vai falar sobre o quê? Sobre o repouso. Sobre o repouso ser o quê? Benéfico. Está aí a tese dele. Ele já mostrou a opinião para vocês. Agora, depois desse, onde está o argumento? É possível percebermos também que nos tornamos mais amáveis e as relações com nossos amigos melhoram. Hum, parece o quê? Um argumento, né? É quase sempre nos períodos de repouso que temos as melhores ideias para projetos que pretendemos realizar nas horas de atividade. Também é um argumento. Um estado de relaxamento traz equilíbrio físico e psicológico. Ficamos mais disponíveis para os outros. Então, como é que você conseguiria juntar isso aí e fazer um texto? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, gente. Colocar a tese que nós já vimos, que é sobre a importância do repouso, de como ele é benéfico. E embaixo você vai organizar. Então, eu vou ler para vocês aqui o que está dizendo o livro. Você não vai fazer igual. Você vai fazer do seu jeito, acrescentar, transformar, acrescentar outras palavrinhas aí para poder conectar essas frases, essas orações, certo? O repouso é, em geral, benéfico para a nossa vida. Por que ele permite que coloquemos em dia quando ficamos sozinhos? É quase sempre os períodos de repouso, por exemplo, que temos as melhores ideias para projetos que pretendemos realizar nas horas de atividade. Ele também provoca em nós um estado de relaxamento que traz equilíbrio físico e psicológico. É possível percebermos também que nos tornamos mais amáveis e as relações com os nossos amigos melhoram. Ficamos mais disponíveis para os outros. Então, a primeira frase aí é a final. Então, você organiza. Não precisa ser nessa ordem, mas você sabe a tese tem que estar no início. Aí embaixo você pode colocar aí os seus argumentos. Isso é com vocês, tá? Já mostrei o que é para fazer. O exercício 3, que está na página 102 também. Vamos lá. Com base na tese do texto self ou autorretrato, o emprego da palavra self não é nocivo à nossa identidade cultural. Escreva o argumento para a tese e exemplifique. Observe o modelo. Então, isso aqui também é pessoal. Você vai ter que escrever. Ele já deu para você a tese e ele quer que você faça o quê? coloque um argumento e um exemplo. Não precisa ser um texto, gente. Você vai apenas fazer um pequeno parágrafo que nem está aqui. Olha o que ele fez. Tese. Ser rico nem sempre é garantia de felicidade. Essa é a tese dele. Mas qual é a que você vai colocar? É. O emprego da palavra self não é nocivo à nossa identidade cultural. Essa é a sua tese. A dele é esse outro. Então, olha só agora a tese junto com o argumento. Olha o que ele está dizendo. Ser rico nem sempre é garantia de felicidade. Já que a fortuna também pode trazer uma série de preocupações. Então, você vai colocar a tese que está aí e vai acrescentar um argumento. Depois de colocar o argumento você vai dar um exemplo. Olha como está aqui embaixo. Ser rico nem sempre é garantia de felicidade. Já que a fortuna também traz uma série de preocupações. como, olha o exemplo, gente. Como o aumento dos sequestros, por exemplo. Os milionários estão sempre preocupados com sua segurança e o de seus familiares. Então, ele tem a tese e tem um argumento e ele deu um exemplo. É isso que você vai fazer com a tese. O emprego da palavra self não é nocivo à nossa identidade cultural. Essa é a tese. Aí você pode colocar como argumento pois a língua é viva e ela sofre mudanças. E self é uma palavra muito, como a autora falou, uma palavra que é da atualidade, que é legal. Então, você já está mostrando seus argumentos. Aí você tem que dar o exemplo. Você pode dar de exemplo Ah, é muito fácil falar hoje em dia palavras americanizadas, estrangeiras. Então, você dá a sua opinião e argumenta sobre por que não faz mal você usar a palavra self no dia a dia. Vamos adiante. Quarta questão. A partir dos argumentos apresentados a seguir, produzam no caderno um parágrafo argumentativo em favor do bom humor na vida cotidiana. Utilize exemplos pessoais para reforçar os argumentos. Então, como vocês estão percebendo que a aula é mais para vocês irem produzindo e aprendendo a fazer as teses e os argumentos. Então, a mesma coisa aqui, gente, olha só. Ele quer que você pegue esses argumentos, olha, a partir dos argumentos apresentados, produza no caderno. Então, você vai fazer um pequeno texto usando esses argumentos aqui. Olha, o bom humor atrai simpatia, torna mais fácil a relação entre as pessoas, permite superar pequenos problemas no dia a dia, ajuda a encarar o futuro com otimismo, colabora para que sejamos mais felizes e pode melhorar a saúde e trazer bem-estar. Olha só, gente, você não vai pegar apenas e colocar essas frases uma do lado da outra. Não, você tem que argumentar. O bom humor é muito importante, pois ele atrai simpatia, ele também pode tornar mais fácil. Olha o que eu estou fazendo, gente. a relação entre as pessoas, nós percebemos isso porque ele permite superar pequenos problemas do nosso dia a dia. Ele também pode ajudar a encarar o futuro com muito otimista. O humor também, ele colabora muito para que sejamos mais felizes. Então, consiga produzir aí juntando essas orações, mas você junta com os conectivos que a gente estudou. Ainda há pouco, certo? Vamos para a quinta. E última questão. Em dupla, você já sabe que é sozinho, você não tem dupla. Releia os parágrafos que produziram na atividade 4. Então, você vai ler o texto que você acabou de fazer. Tentem colocar nele os recursos de linguagem indicados no quadro anterior. Em seguida, em uma folha à parte, reescreva esse parágrafo utilizando esses recursos para tornar argumentos mais convincentes. Então, ele quer que você pegue esse quadro que nós acabamos de estudar aí, que é esse aqui que eu vou colocar. Olha. Esse aqui. Então, você vai pegar esse quadro e você vai ler como é que você consegue fazer os argumentos. Olha. Aí está dizendo, número 1, usar os conectivos corretos, palavras que exprimem circunstância, verbos no presente, pronomes indefinidos. Então, você vai reescrever tentando colocar essas coisas que estão aqui. Então, coloque o conectivo certo, coloque os verbos no presente. Aí você pode também usar o quê? Palavras de pronomes pessoais, como eu acho, eu penso, né? De fato. Aí, olha só, um bem mais precioso. De fato, ela é muito importante. O bom humor é essencial para a vida. Então, usem esses argumentos, ok? gente? Então, vocês perceberam que a aula é para vocês irem produzindo os pequenos parágrafos. Então, façam essa atividade. Já mostrei para vocês como fazer. Já dei os exemplos de como fazer. Eu espero que vocês realizem. Escrevam no caderno essas respostas que nós estamos falando. Ok, gente? Então, é isso. Muito obrigada. E se cuidem. Tchau. Tchau.